Então, o tema da aula de hoje são exercícios com as Embedded Questions. Nós vamos resolver exercícios com Embedded Questions. Não é um tema muito fácil, tem muitos detalhes. Nós vamos analisar com calma. Tenham material em mãos. E eu vou transmitir aqui para vocês a minha tela para aqueles que não têm o material. Nós vamos comentando, ok? Bom dia. Matheus está com saudade de mim, né Matheus? Pode falar. Tudo bem? Vamos à página seguinte. How to break this pending cycle. Como quebrar o ciclo de gastos. Vocês devem ter notado que nós estamos falando nesse trimestre sobre alguns temas relacionados ao consumo. Dinheiro, como elaborar dados financeiros em inglês. A expressão to save up. Eu expliquei para vocês o que significa na aula anterior, eu acredito. To save, economizar. Então, to save money, to save water, to save energy, to save time. Então, economia de dinheiro, água, energia, tempo, etc. Não é diferente com esse texto. O tema dele é... Shopaholics. Esse é o foco do texto. Falar sobre pessoas que são viciadas em compras. E como quebrar o ciclo do vício que as pessoas têm pelo consumismo. Em gastar sem limites. Comprar em dívidas. Isso é um problema mesmo. Um problema de saúde. Nós vamos notar nesse texto. Bom, em primeiro lugar. No primeiro parágrafo, nós vimos que shopaholic é um termo como alcohólic, como workaholic. Traz aquele sufixo ólico. Nós conhecemos, né? O chocólatra, o alcoólatra. E aí nós temos o shopaholic também, em inglês. Bom, o que é um shopaholic? Alguém que compra compulsivamente. Credit card addiction. Então, tem vício em cartão de crédito. Isso não é um assunto engraçado. Love the matter. Para os compradores compulsivos, Comprar é uma obsessão que pode arruinar as finanças, pode arruinar casamentos, carreiras e mesmo vidas. Dizem pesquisas sobre vício compulsivo em compras. Vamos aqui. A primeira pergunta já vai ser sobre esse tema, tá? Number one. Compulsive buying. Compras compulsivas. Nós temos quatro opções. Se aproxima muito do que vocês verão no vestibular, tá? Notem que sempre haverá uma alternativa que é absurda. E a gente vai olhar, você vai dizer, Nossa, isso aqui é ridículo. Tá na cara que é incorreta. Haverá duas ou três parcialmente corretas. Há um detalhe nelas que as torna incorretas. E há uma 100% correta. A resposta certa da pergunta. É um trabalho com alternativas. Vamos notar primeiro. Letra A. Olha só. Relacionado a compras compulsivas. Nós vimos em cima. Letter A. Should be treated by psychologists as well as by journalists. Então essa é a alternativa absurda, ridícula aqui. Veja bem. As compras compulsivas devem ser tratadas por psicólogos tanto quanto por jornalistas. Os jornalistas vão tratar um transtorno psicológico? Tem lógica, né? Então, esse complemento aqui tornou a frase incorreta. 100% incorreta. Letra B. Seems to be good for the addict's family. Parece ser bom para o vício em família. Outra também tem nada a ver. Letra C. Is something to be loved about? É algo para nós rirmos. É algo para o qual nós podemos rir. Também. A gente aprendeu uma coisa. A gente até faz piada e rir de quem oprime as pessoas. Não de quem é oprimido, de quem sofre. Isso a gente nunca faz piada. A gente não faz piada com quem morreu, com quem está sofrendo de dor. A gente não faz isso. Is something to be loved about? Então, está errada também. Letra D. Can destroy people's lives. Pode destruir a vida das pessoas. Perfeito. É o que diz aqui. Perfeito. Porque a resposta é correta. Olha só. Essa obsessão em comprar pode arruinar finanças, casamentos, carreiras e mesmo vidas. Então, pode destruir as vidas das pessoas. Ok. D. Resposta da number one. Number two. Confusive shoppers have credit card debts because... Então, os compradores compulsivos têm débitos no cartão de crédito. Por quê? Por que os compulsivos têm débitos no cartão de crédito? Porque a doença deles é contagiosa. Lógica alguma, né? Por que eles são ricos e podem comprar? Então, se eles têm débitos no cartão de crédito... Então, isso quer dizer que é porque eles são ricos e porque eles podem comprar as coisas? Não tem lógica. Letra A. Credit card companies increase their limits. Então, as companhias de cartão de crédito aumentaram o seu limite. Isso não fala absolutamente nada sobre isso. Letra B. They spend more than they can afford. Então, eles gastam mais do que eles podem. Olha só. O texto diz o seguinte. Olha só. Nesse parágrafo, nos fala sobre o cartão de crédito. Olha só. There are some people who absolutely don't want to pay anything in cash, she says. The reason is simple. Cash is real money. Credit card is plastic. And for some people, it doesn't feel like real money. Então, de acordo com o psicólogo, as pessoas preferem gastar com cartão de crédito porque não é o dinheiro real em papel. Quando elas gastam com cartão de crédito, é como se elas sentissem que não estão gastando. Entende? Então, para elas é mais cômodo do que sacar o dinheiro e ver nota a nota indo embora. Com o cartão de crédito, elas não têm esse sentimento de perda. Porque é plástico. Não parece que é dinheiro de verdade e não deixa tanto peso na consciência. Então, não fala nada sobre os outros. Eles gastam mais do que eles podem. Essa é a realidade. Bom, no próximo, Public Policy Officials to Recognize that there may be a larger group of consumers suffering from problems resulting from compulsive buying than previously thought. As políticas públicas oficiais reconheceram que pode haver um grupo maior de consumidores sofrendo de problemas que resultam das compras compulsivas. E esse número, de acordo com o texto aqui, é maior do que foi imaginado antes. Número 3. The number of consumers suffering from problems. O número de consumidores sofrendo de problemas é menor do que o estimado. Não. Provou que está errado. O número de consumidores sofrendo de problemas provou que está errado. Can be accurately estimated. Não pode ser estimado. Como assim? Seems to be higher than estimated. Essa é a opção correta. Letra C. Parece ser maior do que o estimado. Observem que lá em cima, ao invés de parece ser, ele usa maybe. Pode ser. Então, esse número pode ser maior. Então, essa é a ideia do texto. Ok? As próximas não são sobre o texto. 4, 5 e 6. Nós vamos ver aqui um tema que estudamos antes. As chamadas Embedded Questions. Número 4. O Nesp de 1992. Assinale a pergunta correta para a resposta apresentada. Take the sac on the last and then ask again. Vire a segunda à esquerda e depois pergunte novamente. Nós vamos assinalar qual é a pergunta correta para essa pergunta, essa resposta que nós recebemos. Bom, lembrando, o tema aqui tratado são as Embedded Questions. Ok? Letra A. Can you give me an information? Você pode me dar uma informação? Obviamente, não é essa a pergunta. Porque, olha só, compare essa pergunta com a resposta. Você pode me dar uma informação? Vire a segunda à esquerda e depois pergunte de novo. Como assim? Uma pessoa responderia isso? Letra B. Excuse me, where the town hall is? Com licença, where the town hall is? Percebam, essa letra B não tem uma pergunta embutida. Tem uma pergunta real aqui. Está vendo aqui que é separado? Excuse me para lá e a pergunta para cá? É uma pergunta real. Só que a grande questão é que se essa é uma pergunta real, não é uma pergunta embutida, nós temos um problema. Porque em uma pergunta, o auxiliar fica antes do sujeito. Então, teria que ficar aqui. Where is the town hall? Where is the town hall? Fica aqui. Where is? Esse is aqui no final, só aconteceria uma pergunta embutida. O que não é aqui. Essa é uma pergunta de fato, real. Letra D. Could you tell me... Olha só, uma frase indireta. Where does the town hall is? Uma pergunta embutida. Qual é o erro dessa pergunta? A presença do auxiliar. Não pode haver o auxiliar em uma pergunta embutida, em uma Embedded Question. Letra E. Do you know when is the town hall? Bom, aqui tem dois erros, né? Primeiro. É uma pergunta embutida. Então, o auxiliar deveria estar lá no final. E o when, eu estou perguntando quando é, é como se eu perguntasse para vocês. Olha, quando é o metrô Arturo Vim? Quando é a escola Isaac Newton? Estranho, né? Se você pede uma informação, você pergunta onde fica tal lugar para que você chegue lá. Bom, a letra C, portanto, é a correta. Excuse me. Uma frase. Segunda frase. Can you tell me where the town hall is? Então, olha só. Can you tell me? É a frase indireta. Where the town hall is? É a pergunta embutida, Embedded Question. Está certinho, porque o auxiliar está lá no final. Number five. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase seguinte. Tem um espaço aqui. Qual vai ser a resposta que completa corretamente? Primeiro. Todas estão no passado. Então, eu sei que aqui era uma pergunta com D. Agora que ela está embutida, ela perdeu o D. Então, olha só. Letra A. Did you leave? Não posso utilizar. Tem o D aqui, está vendo? Então, corta. Não posso utilizar a letra A. Não posso utilizar a letra E também. Por que não, professor? Porque tem o auxiliar D. E quando eu faço uma pergunta embutida, uma Embedded Question, eu tiro todos os auxiliares. Ok? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, letra A e letra E estão incorretas. Letra D está incorreta também. Por quê? Conjugação do verbo está incorreta. O verbo deixar está conjugado de forma errada. Letra C. Está conjugado até certo, mas... You have, have left. O que é isso? É um present perfect, mas... Não pode ser, porque aqui a gente estava usando o simple past, como nós vimos nas outras alternativas. Então, não posso usar present perfect. Não tem nada a ver com o passado. Então, o que sobrou foi a letra B. You left. Onde você deixou a minha bicicleta ontem? Pronto. Resposta correta. Can you tell me where you left my bike yesterday? Você pode me dizer onde você deixou a minha bicicleta ontem? Number 6. Assinale a alternativa correta. Can you tell me... Can you tell me... Você pode me dizer... Vamos ver aqui. Vai ser uma pergunta embutida aqui. Nós vamos completar com a pergunta embutida. Qual dessas aqui está em forma de pergunta embutida corretamente? Letra A, não. Por quê? Porque está usando does. Na pergunta embutida, eu não posso usar do, does, did, have, has. Não posso usar. How much a box of matches codes? É a correta. Depois eu vou comentar o porquê. Letra C, how much did a box of matches codes? Opa! Também não posso. Letra D, how much has a box of matches codes? Has. Também não posso. Auxiliar. Tem auxiliar, eu não posso usar. Tem auxiliar, eu não posso usar. Tem auxiliar, eu não posso usar. E aqui na letra E, how much goes a box of matches? Por que eu não posso usar esse daqui? Porque quando eu uso how much coast tem que ficar no singular. Quanto custa uma caixa... Aí eu vou completar uma caixa de chocolate, uma caixa de pirulíte, vai embora. Agora, quando eu pego esse coast e coloco ele no fim da frase, ao lado do substantivo... Aí, tudo bem. Quanto a caixa de chocolate custa? Quanto as caixas de chocolate custam? Então, essa é a ideia. Agora, eu não posso falar. Quanto custam a caixa de chocolate? Essa é uma regrinha, assim, de concordância. Vejam a letra B. How much a box of matches codes? Quanto custa? Está vendo? Agora sim. Perfeito. Não tem auxiliar. Ó. O custar está ao lado substantivo, corretamente. Perfeito. Então, a número 6 foi feita adequadamente. O que eu quero notar com vocês... Nós vamos vir aqui, ó. Primeiro lugar. Nós vamos pegar essas perguntas. Todas elas estão incorretas. Da letra A até a letra E. Todas estão incorretas. Nós vamos colocá-las na forma correta, de acordo com as Embedded Questions. Antes, eu quero explicar para vocês a diferença. Só um minutinho. Acho que já tem o pronto aqui. Não, mas eu faço. Não tem problema. Olha só. Eu vou explicar para vocês o que nós devemos fazer em cada situação. Paciência com isso aqui. Mas já vai. Olha só. Quais auxiliares eu tenho que tirar nas perguntas embutidas? Então, nas Embedded Questions... Eu preciso retirar. Olha, observe. Do, does, did, have, has, had... E todos os auxiliares dos tempos verbais. E aí tem have been, has been... E aí vai embora. São vários auxiliares. Então, todos eles eu vou retirar. Todos esses daqui, quando eles estiverem numa pergunta, e eu estiver criando uma Embedded Question, eu vou retirar. Agora, e quando terminar em Am, Is, Or... O que eu vou fazer? Eu vou levar para... Primeiro eu vou destacar aqui para vocês. Eu vou levar para... To the end of the sentence. Eu vou levar para o fim da sentença. Para o fim da frase. Então, se o meu auxiliar for Am, ou Is, ou Or... Eu vou pegá-lo e na pergunta embutida ele vai para o fim. Nós vamos ter vários exemplos ali para poder exercitar isso aqui. Vocês vão ver o que eu estou falando. E por fim, quando eu tiver verbos modais... Vou dar alguns exemplos. Can, could, make, might, should... O que eu vou fazer? São alguns exemplos. São 15, tá? The right side of the subject. Nós vamos colocar do lado direito do sujeito. O lado direito do sujeito. Isso aqui é muito importante. Nós vamos voltar algumas vezes aqui para vocês observarem. Can you tell me what does the task refer to as the love of your life? Can you tell me... Frase indireta. O que significa que a pergunta é embutida. Embedded question. Portanto, esse does pode ficar aí? Observe, ó. Não pode. Does. Temos que retirar. Está nos amarelos. Preciso retirar. Então, aqui embaixo. Can you tell me what the task... Ah, beleza. Tirei. Refers to as the love of your life. Agora tem uma questão. O does... Estava no simple present. Tá? E... Quando eu tiro o does, a frase continua no simple present. O sujeito dessa pergunta embutida é o texto, que é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo fica com o S no final. Aquela regrinha de simple present. Terceira pessoa do singular. Re, che, ou ex. Na afirmativa tem o S no final do verbo. Tá? E... Lembrem-se que apesar... Ah, mas não é uma pergunta. Não. Pergunta é a frase indireta. Lembra que eu falei para vocês que a pergunta embutida, embedded question, passou a ter estrutura afirmativa. Comentamos sobre isso na aula das embedded questions. Portanto, se ela possui estrutura afirmativa... E eu tenho terceira pessoa aqui, ó. O texto. Terceira pessoa, gente. Sabe? He, she, it. Ele, ela. Objetos, animais. Substantivos, coisas. O presidente. Terceira pessoa do singular. O mundo. Está em terceira pessoa do singular. A minha mãe. Terceira pessoa do singular. Aí vai. Tá? O meu cachorro. O texto. O livro. O dicionário. A aula. O horário de aulas. Todos são terceira pessoa do singular. Então, quando isso acontecer, eu vejo que é simple present. S no final do verbo. Tá? Mas o DAS precisa sair. Letra B. Do you know when is the by nothing day? Você sabe quando é o dia de não comprar nada? Isso é muito interessante, tá? Leiam aqui. Fala sobre o by nothing day. Dia 29 de novembro. O dia em que as pessoas protestam contra o consumismo. Comprar desnecessariamente. Então, do you know when is the by nothing day? Essa pergunta está errada. Porque é uma pergunta embutida. E o auxiliar IS está na posição incorreta. Qual é o lugar certo para IS nessa frase? Vamos observar aqui. And, IS ou ARE. Para onde eles vão? Para o fim da sentença. Então, o certo é que esse IS fique aqui no final. Então, olha aqui embaixo. Do you know when the by nothing day is? Ok. Temos uma pergunta embutida. Então, vocês viram que é bem uma série de regrinhas? Então, olha aí. Do, does, did, have, has, had. Tiro. Mas aí o verbo precisa acompanhar o tempo verbal em que estava anteriormente. And, IS ou ARE. Vai para o fim da frase. Verbos modais. Vai para o lado direito do sujeito. Nós vamos ver exatamente nessa letra C. Could you tell me if can anybody participate? A pergunta é, can anybody participate? Can anybody participate? Alguém pode participar? Bom, aqui no início eu tenho a frase indiretiva. Tell me if. E aqui, can anybody participate? Eu tenho o auxiliar da pergunta, o sujeito e o verbo. Agora, vamos pegar aqui a lista de novo. Olha só. Eu tenho a presença de um verbo modal? Tenho. Aqui, o auxiliar dessa pergunta embutida é um verbo modal. O que a gente faz com os verbos modais? Eles vão para o lado direito do sujeito. Eles estão do lado esquerdo. Esse can vai passar para o outro lado. Então, anybody can participate. And, don't take this one. Could you tell me if anybody can participate? Letra D. Can you remember what does by nothing day? Highlight. Então, olha só. Can you remember? É a frase indireta. O que vem depois é a embedded question. Então, nessa embedded question, o que eu preciso tirar? This. Ali na nossa lista. De novo. This. Tem que tirar. Então, can you remember what by nothing day? Tiramos. What by nothing day? Highlights. Acrescentei um S no final do verbo. Por que eu fiz isso? Porque by nothing day, o dia de não comprar nada. Terceira pessoa do singular. Se encaixa em it. E highlights marca. O que você se lembra? Você consegue se lembrar? O que o dia de não comprar nada marca? Letra E. Can you tell me what does the test mention about recycling? Então, você pode me dizer o que o texto menciona sobre reciclagem? O que eu tenho que fazer aqui na embedded question? Lembrando, a pergunta oficial é a frase indireta. Ela se tornou a pergunta oficial. A embedded question deixou de ser pergunta. Complemento. Esse does sairá. Does. Sai. Então, can you tell me what the test... Opa. Beleza. Saiu o does. Mentions about recycling. De novo. Qual é o sujeito? O texto. O texto tem ser a pessoa do singular. Se tem does, era simple present. Então, S no final do verbo. Ok? Can you tell me what the test mentions about recycling? Então, é isso. Ok? Can you tell me what the test mentions about recycling? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido captar a ideia. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo. E eu responderei. Ok? Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.